O que brota desse chão Tudo vem do Pai Deus se fez presente Nascemente a germinar E como suportar Nada vem de nossas obras Com o pão em nossas mãos E o vinho que bebemos Tudo é graça Junto à mesa Todos são iguais A fome que nos deu O amor que satisfará Morte e vida Em um só lugar O corpo que morreu O sangue que vermelha O presente que Ele dá Tudo Absolutamente tudo É uma obra maravilhosa das mãos de Deus Tudo provém dele Tudo é provisão Homem sobre a terra E o que brota desse chão Tudo vem do Pai Deus se fez presente Nascemente a germinar E como suportar Nada vem de nossas obras O pão em nossas mãos O pão em nossas mãos E o vinho que bebemos Tudo é graça Tudo é graça Norte e vida Em um só lugar O corpo que morreu O sangue que verteu O presente que Ele dá Existe uma grande mesa pra mim e pra você E nessa mesa todos nós somos Absolutamente iguais Na vida e na morte de Cristo Junto à mesa A mesa todos são iguais O amor que nos deu O amor que satisfaz Em sua morte e em sua vida Morte e vida Em um só lugar O corpo que morreu E o sangue que verteu Junto à mesa todos são iguais A mesa todos são iguais A mesa todos são iguais E o amor que satisfaz A mesa todos são iguais Morte e vida Morte e vida Em um só lugar O corpo que morreu E o sangue que vesteu O presente que Ele dá Louvado seja Deus Teu presente maravilhoso Que Ele um dia deixou pra mim e pra você Foi o envio do Seu Filho amado Jesus Cristo Para que todos nós Tivéssemos vida E vida em abundância E vida em abundância Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja aquele Que em Cristo reconciliou todos nós Reconciliou a mim E a você Num amor que é capaz De ir até as últimas consequências De resgatar do pecado E da morte Em Cristo todos nós Fomos definitivamente Reconciliados E fomos amados Por Deus Todos nós Porque o amor perdoa O amor perdoa Aquele que não ama Não conhece o que é amor Quem não perdoa Não provou O que é viver Sinto Quem não compartilha Nunca abriu seu coração Quem nunca olhou Pro outro Segue apenas uma direção Estou ao Seu lado Segura em meus braços Caminho contigo É só mais um passo Amemos uns aos outros Amemos uns aos outros Como Cristo nos ama Como Ele nos amou E assim viver servindo E assim viver servindo O amor perdoa tudo O amor perdoa tudo Ele que se entrega sabe o que esperar Não importa o que virá Ele vai descansar Ele que aceita graça Vim pra servir Quem secou as lágrimas Um dia vai sorrir Estou ao Seu lado Segura em meus braços Caminho contigo É só mais um passo Amemos uns aos outros Amemos uns aos outros Amemos uns aos outros Amemos uns aos outros Como Cristo nos amou Como Ele nos amou E assim viver servindo E assim viver servindo O amor perdoa tudo O amor perdoa tudo Amemos uns aos outros Amemos uns aos outros Amemos uns aos outros Amemos uns aos outros Como Cristo nos amou Como Ele nos amou E assim viver servindo E assim viver servindo O amor perdoa tudo O amor perdoa tudo O amor de Deus é simbolizado Na Bíblia de muitas formas Uma das formas muito bonitas que eu gosto sempre de contar e de falar isso nos lugares onde eu passo É que o amor de Deus é simbolizado na forma de uma mesa De um lugar onde todos se sentam Onde ninguém pode ser impedido de se sentar nessa mesa O amor de Cristo é simbolizado como um lugar onde todos são recebidos, são acolhidos e são fartos Onde sua fome é eliminada Todos nós somos homens e pessoas, homens e mulheres famintos de Deus, do amor e da misericórdia dEle E é nessa mesa que nós nos sentamos Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui Mas eu não vim sozinho Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos Gente que escutou esse chamado e aceitou E é tão bom saber que há lugar aqui Você vê o lugar certo A graça nos chamou A mesa do Senhor Há lugar na casa Há perdão na casa De Deus Pai De Deus Pai Senhor, todos nós fomos atraídos pela som da sua palavra O som da sua palavra O som da sua palavra curou a nossa alma E é tão bom na sua palavra O verbo nos amou A solidão nos reza a dor E é tão bom na sua palavra 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 A grandeza E é tão bom na sua palavra Que Deus vai Meu Pai, meu Pai, o Seu Pai, o nosso Pai Alugar Alugar A perdão da casa Quando estamos juntos Nosso encontro é casa De Deus faz A esperança na casa Um recomeço Recomeço na casa Reunidos Nele nosso encontro É casa De Deus Pai De Deus Pai De Deus Pai Ele é meu Pai Ele é Seu Pai Ele é nosso Meu Pai Do Seu Pai O Pai é nosso Do nosso Pai Eterno nosso Pai e nosso Rei E a gente sempre começa a oração assim, Senhor Porque A gente precisa desse Pai amoroso E desse Rei justo Na nossa vida o tempo todo A gente precisa de Ti Na completude Na complexidade de quem o Senhor é A gente fala de Pai porque Durante a semana A gente enfrenta tantas coisas Tantos desafios E a gente chega no sábado A gente quer aquele colo Aquele colo de um Pai amoroso Que vai nos ouvir Que vai nos entender Que vai nos apacentar Obrigado por ser esse Pai Obrigado Obrigado por dar colo individualmente Para cada um de nós E obrigado por dar colo Para a gente como comunidade também E agora que a gente vai estudar a Tua Palavra Que a gente vai conversar sobre Ti Que a gente continue sentindo esse Esse amor Esse carinho E que a gente continue crescendo Na convicção De que contigo a gente sempre tem um lugar Nós oramos em nome de Cristo Amém Amém Muito bom estar aqui com vocês de novo Ver esses Vários roxinhos queridos Alguns que eu queria muito que estivessem aqui E já ficava pensando Poxa, tomando aquele vai esse sábado E foi muito bom encontrar vários de vocês Ali na fila, né? Já para entrar Muito gostoso ter todos vocês aqui E a gente está conversando Nessa série sobre Alguns desafios E principalmente Uma mudança Quem sabe de paradigmas Que a gente possa ter construído Ao longo da nossa jornada espiritual Da nossa jornada religiosa E um desses paradigmas É entender a diferença Justamente entre Fé e crença E para resumir o que a gente falou Nessas semanas O Rabino Recho Essa semana estava relendo Um livro dele E essa frase apareceu Eu falei Nossa, eu podia ter lido isso antes, né? E lembrei dessa frase E trouxe aqui para vocês Ele diz de uma maneira muito sábia Fé é uma relação com Deus E a crença É uma relação com uma ideia Ou com um dogma E a gente tem visto justamente Nessas semanas Que a gente precisa desenvolver Essa fé que é um relacionamento Essa fé que é uma confiança irrestrita Em Deus Em alguém Não em ideias Não em crenças Não em dogmas E essa construção Nem sempre é fácil Porque Confiar Não é um processo único Que acontece um momento Só na sua vida E nunca mais se repete Pelo contrário A confiança é uma coisa Que você vai renovando Constantemente No seu relacionamento E é por isso Que confiar Por isso que ter fé É tão difícil Porque envolve Esse Mover-se Na vida, né? Esse acontecer Esse experimentar Diferentes situações Por exemplo Há uns anos atrás Eu Viajei Fui fazer uma viagem Para falar Num encontro de pastores E nessa viagem De encontro de pastores Eu resolvi levar Dois estudantes Que estavam No finalzinho Do curso de teologia Eu vou levar comigo A gente vai conversando Batendo papo Vai rolando ali Uma confraternização legal E aí na volta Estava cansado Falei dois dias E tal Aí eu falei para um dele Dirige aí na volta Vai no carro E tal Eu fui do lado dele E foi dirigindo E no primeiro pedágio Ali na dutra Ele passou em todas as tartarugas Que divisem as faixas Aí eu olhei para ele E falei Você disse que dirigia bem Não dirijo Mas então você escolheu Passar nas tartarugas Ou aconteceu, né? Não, eu não vi Eu fiquei indeciso E tal E aí a confiança nele dirigindo Ficou um pouquinho abalada Eu botei a mão ali Naquele negócio De ser seguro aqui no carro E já fui mais preocupado Com a direção dele Então aquela confiança Que eu tinha nele Deu uma abalada Durante o nosso relacionamento Como motorista dele Pelo menos, né? A confiança é isso Você vai desenvolvendo Esse processo E às vezes Essa confiança Ela é abalada Às vezes você fica em dúvida Às vezes você tem problemas Nesse relacionamento Por coisas que acontecem E a fé é isso O problema da fé é isso É que A gente confia 100% Em um momento No outro momento A gente não confia 100% A gente tem dificuldade De confiar 100% Porque muitas vezes A gente não entende O que está acontecendo A gente não percebe O que está acontecendo Ou as coisas que estão acontecendo Fogem daquilo Que a gente imaginava Fogem daquilo Que é racional Então acaba acontecendo Que a confiança É isso A confiança É esse relacionamento Que vai se movendo Conforme as coisas Da vida Vão acontecendo Conforme os processos Vão se dando E a gente vai tendo Essas chacoalhadas De vez em quando Mas por que Que a gente continua Nos relacionamentos? Por que que a gente Continua Acreditando Ou tendo fé Confiando em alguém Apesar desses momentos De chacoalhar Apesar desses momentos De turbulência? Muitas vezes Essa confiança Tem a ver com uma intuição Tem a ver com alguma coisa Que está dentro de você E você não sabe explicar Você não consegue Nem entender O que que é Então pra gente entender Um pouco de fé E de confiança A gente precisa pensar No que a gente crê Porque muitas vezes No que a gente crê A gente percebe Que a gente não está crendo Por razão Ou por lógica Mas a gente está crendo Por uma coisa que está além Da razão e da lógica Por exemplo A maior parte de vocês Que estão aqui Provavelmente são cristãos Tem a fé cristã Então se vocês tem a fé cristã Vocês acreditam em Jesus Como Cristo E ao acreditar em Jesus Como Cristo Tem duas coisas Que são essenciais Pra você se denominar cristão Né? Você precisa acreditar Que Jesus É Deus encarnado E você precisa acreditar Que Ele viveu E morreu nessa terra E ressuscitou No terceiro dia Acendeu os céus E agora está À direita do Pai Só que racionalmente Isso é um negócio difícil Não é tão simples Primeiro acreditar em Deus Já é um desafio Mas ok Talvez você tenha vencido Essa barreira inicial E talvez você até Consiga explicar Agora acreditar Que Ele encarnou Que Deus se fez homem Como foi esse processo? Como é que Deus O Rei do Universo O Criador de todas as coisas Encarna Vira um bebê Mama Suja a fralda Chora Depende exclusivamente Da mãe e do pai Pra tudo Cresce Se desenvolve Tem vontades Tem desejos Vai ao banheiro Ajudou Deus Indo no banheiro Começa o ministério Prega Cura Faz um monte de coisas Que estão além Um monte de coisas Que estão além Da nossa lógica A gente falou um pouco Disse semana passada E aí morre Deus morre Deus encarnado Morre E às vezes A gente olha pra trás E pensa assim Ah, os discípulos Não creram Meu amigo Você creria? Ele passa três anos E tanto Convencendo todo mundo De que ele era Deus Que ele era o Messias Que ele podia tudo E aí depois que ele convence Um monte de gente Ele morre Numa cruz No terceiro dia Ele ressuscita Aparece pra uns Aparece pra outros Se ele aparecesse pra todo mundo Era mais fácil Todo mundo ia falar Pô, o cara ressuscitou mesmo Mas ele não aparece Pra todo mundo Ele aparece pra umas mulheres Depois ele aparece Pros discípulos Vai numa praia Faz um peixinho E tal Come o peixinho O cara morreu Ressuscitou E foi comer peixe Aonde está a racionalidade disso A lógica disso Não tem É inexplicável Não se encaixa Nenhuma caixinha De razão De lógica Que você possa ter Então você já tem Uma fé por ser cristã Que vai além da razão Que foge De qualquer explicação Você já tem Você já acredita em Jesus Mas aí você tenta Encaixar a encarnação E a ressurreição E os milagres Jesus Em alguma caixinha De explicação Mas essa explicação Ela não é Não cabe Dentro da nossa razão Porque a gente não consegue Explicar Você tenta Mas você não consegue Mas aí tem outras coisas Que são desafiadoras na Bíblia Você começa a ler a Bíblia É um processo difícil Na Bíblia Deus manda matar Em alguns contextos Mulheres e crianças Animais Deus manda às vezes Botar fogo em tudo Às vezes Deus manda fogo do céu E queima tudo Às vezes Deus manda água E mata tudo Deus cura uns Não cura outros Protege uns Não protege outros E às vezes Ele protege uns caras Que estupraram Às vezes Ele abençoa Gente que mentiu Às vezes Ele faz coisas Que a gente lê o texto E a gente fica Meu Deus Como é que Meu Deus Como é que isso daqui Foi possível E a gente fica Chacoalhado Na nossa confiança E a gente entra em crise E às vezes Coisas mais simples Quando você começa a estudar Por exemplo Sobre os manuscritos da Bíblia Como é que os manuscritos Da Bíblia Chegaram até nós E eu sei que muitos de nós Aprendemos uma história bonita Mas quando você vai estudar De verdade A história não é tão bonita assim não No novo testamento Tem milhares de manuscritos E eles escolheram alguns E tem um processo Chamado crítica textual Que é difícil pra caramba Negócio que eu prefiro Não estudar Porque causa crise de fé Abala as nossas estruturas Como é que isso chegou Até hoje Ninguém mexeu Ninguém acrescentou Uma palavrinha Ninguém mudou Uma vírgula No antigo testamento A gente tem até Algumas comprovações Os manuscritos do Marmoto Já ouviram a história E tal Ou um dia eu conto pra vocês Mas no novo testamento Tem um monte de coisa Que é difícil Mas a gente acredita Essa crença A gente tem Eu tenho 100% de crença Na Bíblia Eu tenho 100% de crença Na encarnação de Cristo 100% de crença Que ele ressuscitou Que ele está no céu Mas não é porque Se encaixa na minha razão Não é porque Eu consigo explicar Não é porque faz sentido Porque não faz sentido Pelo contrário É porque Eu busco um relacionamento De confiança irrestrita Em Deus Mas eu não vou mentir pra vocês Às vezes esse relacionamento É abalado por coisas que acontecem Por coisas que eu leio E nada abala mais Nosso relacionamento com Deus Do que O imperativo das circunstâncias Que a gente vive Eu acho que a pandemia Trouxe muito isso pra gente Questionar certas coisas Famílias inteiras Deslimadas pelo Covid E outras ninguém nem espirrou Por quê? Com uns sim Com outros não Como confiar Em Deus Quando coisas aleatórias E malucas acontecem Como entender Coisas que acontecem Que a gente não consegue explicar Na minha família, por exemplo Meu avô 56 anos Novo Teve um câncer Morreu Mas não morreu de câncer Morreu de erro médico O médico foi tirar o tumor Esbarrou onde não devia Ele morreu em menos de uma semana Anos mais tarde Num outro momento Completamente diferente Meu filho foi operar O médico errou também Errou Atingiu a horta Descendente Meu filho quase morreu Mas não morreu Dois erros médicos na família Sendo que meu pai é médico Meu avô morreu Meu filho não morreu Vocês acham que eu não perguntei Por quê? Por que um sim E outro não? Abala? Abala a confiança A confiança A confiança não é um evento Confiança é um relacionamento Que se prolonga Só que muitas vezes A gente quer pegar Esse relacionamento E quer racionalizar Esse relacionamento A gente quer transformar Esse relacionamento Que às vezes é abalado Em explicações lógicas Só que o problema É que uma fé Que confia Numa crença Em ideias Não é uma fé De relacionamento Porque quando O Deus que você crê Ele cabe Dentro das suas explicações E tudo que acontece Você consegue dizer Não foi por causa disso Não foi por causa daquilo E tudo faz sentido Não é Deus que você está adorando É você mesmo E as suas próprias explicações Sobretudo Porque é uma coisa Que a gente precisa pensar E como cristãos A gente não pensa Que crer em Jesus Cristo Como Deus encarnado Morto e ressurreto Que ascendeu aos céus Está a destra do Pai Não é um evento simples A gente crê Mas a gente não crê Porque faz sentido A gente crê Porque a gente tem uma intuição Porque o Espírito se move Dentro de nós Em nós E nos leva A continuar confiando Mesmo quando as coisas da vida Chacoalham a nossa fé E tem uma história Muito bonita de Jesus Em João 5 Que é o paralítico Há 38 anos paralítico E ele estava ali No tanque de Betesda Lembra? E qual era a crença da época? Uma crença meio estranha Meio pagã Meio de adoração De outros povos E que os israelitas ali Acabaram pegando De que as águas Daquele poço ali Que era embaixo De uma fonte Intermitente de água Que quando aquela água Se balançava É que um anjo da cura Tocava E as pessoas pulavam E o primeiro que pulasse E encostasse ali Da onde vinham as bolhas Seria curado E aquele indivíduo Estava lá E Jesus vai até lá E Jesus fala com ele Vocês lembram o que acontece? Jesus fala assim Você quer ser curado? O que ele responde? Ué Eu estou aqui Estou esperando alguém Me ajudar Para chegar naquela água Que está balançando Jesus que cura paralítico O ministério dele todo Da vida dele toda Está na frente do cara O que ele está pensando? No poço Na explicação que ele construiu Que era racional para ele Que fazia sentido Eu já Eu estou aqui Tenho um poço Já ouvi dizer Que nesse poço Balança a água cai Aí vem o cara Que cura todo mundo Está diante dele Você quer ser curado? Quero Me ajuda aí para o poço Não, não Você não entendeu Esquece o poço Pensa em mim Olha para mim Isso é o processo de fé É esquecer o poço E olhar para Jesus Pensar nele Eu termino com uma Uma lenda rabínica Que eu acho fenomenal Dois rabinos Pós-Holocaustos Estavam conversando Discutindo sobre O porquê Deus permitia Injustiças O porquê Deus permitia A morte O porquê Deus permitiu A morte de 6 milhões de judeus Fora Negros Homossexuais Doentes mentais E assim por diante Como é que Deus permitiu Tudo isso? E eles conversaram A noite toda Mais de 12 horas De conversa O dia raiou Eles continuaram conversando E ali por volta Das 6, 7 horas da manhã Eles chegam A conclusão De que Deus não existe Deus não existe Deus não pode existir Sendo que tanta coisa ruim Acontece no mundo Ele não faz nada Se despedem Vão embora Mais ou menos 2 horas depois 9 da manhã Eles se encontram Na sinagoga Um olha pro outro E fala O que você está fazendo aqui? A gente não chegou A conclusão De que Deus não existe? Aí o outro responde Ué, o que ele tem a ver com isso? As nossas crenças sobre ele Não são ele Ele é maior E a gente precisa manter Na nossa mente De que os abalos Da nossa fé Que sejam por doutrinas Que sejam por histórias Da bíblia Que sejam por coisas Que a gente não consegue explicar Não tem a ver com o que ele é E a nossa oração É pra que ele continue Movendo o espírito dele Dentro de nós Pra que nesse processo De relacionamento Profundo De confiança Irrestrita com ele Quando as coisas Forem chacoalhadas Que através do espírito A gente continue Caminhando ao lado dele Mesmo que as nossas conclusões Não o favoreçam Que a gente continue E tenha certeza De que ele continua Do nosso lado Constantemente Que a nossa confiança Quando a balada Possa continuar Se fortalecendo Por causa Dos abalos Eterno nosso pai Eterno nosso rei Muito obrigado senhor Porque Nesse relacionamento Que nós temos contigo As coisas não dependem Da nossa razão limitada Da nossa visão limitada Das limitações Que nós temos De tempo e espaço Nesse relacionamento Senhor As coisas dependem Da tua constância Da tua fidelidade Da tua verdade Por isso senhor Que quando formos Abalados Por dúvidas Quando formos Chacoalhados Por circunstâncias Que nos fazem questionar A tua existência Que nos fazem questionar A tua essência Que nós possamos Através da ação Do teu espírito Continuarmos crendo Continuarmos principalmente Confiando Que tu estarás sempre Do nosso lado E que nessa Falta de explicação Que nessa falta De entendimento Que nessas limitações Nós possamos Nós possamos entender E abraçar A ideia De que a fé De que essa confiança Que nós temos em ti Também É um mistério Como disse Paulo em Coríntios Senhor Nós somos Ministros Do teu evangelho E ele complementa Dizendo que nós somos Guardadores Administradores Dos mistérios De Deus Nos ajude Senhor A administrarmos A administrarmos Esses mistérios Nos ajude A vencermos As nossas dúvidas E limitações E que aonde Faltar razão Aonde faltar Explicação E continuemos Confiando Irrestritamente Em ti E no teu amor É o que nós Te imploramos Em nome de Cristo Amém 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 Não é natural Há um homem que quer ver pra crer E busca explicação Respostas vindas da razão Não posso ver, não posso ouvir Mas eu sinto, mas eu sinto O Seu agir pulsando em mim Faz sentido Faz sentido Pego as mãos Quero alto alcançar Erro a voz Ele pode me juntar Me entregar Decisão pra transformar Me derramar Abrir a alma e acertar Não posso ver Não posso ouvir Mas eu sinto Mas eu sinto O Seu agir Pulsando em mim Pulsando em mim Faz sentido Faz sentido Não posso ver Não posso ouvir Mas eu sinto Mas eu sinto Mas eu sinto O Seu agir Pulsando em mim Faz sentido Faz sentido Vem Restorado Vem Queira Fazendo Vem 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia em ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Amém Obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez E a gente se vê semana que vem aqui Grande abraço e bom sábado para todos vocês Amém 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 Amém.